A pandemia do coronavírus derruba as economias dos Estados Unidos e da Europa aos menores níveis da história. A pandemia do coronavírus afetou não só cidadãos europeus, mas também derrubou a economia do bloco no segundo trimestre deste ano. Com pouca produção industrial, menos exportações e queda no turismo, o PIB caiu na média 15% na zona do euro e 14% no conjunto da União Europeia, comparado com o mesmo período do ano passado. A Espanha foi o país mais afetado, com uma queda de 18,5% no PIB, a pior desde a Guerra Civil Espanhola. A França também teve queda histórica de 13,8% no segundo trimestre e a Itália também teve queda recorde de 12,4%. Os dados do Gabinete de Estatísticas da União Europeia são os mais acentuados desde o início dos registros em 1995 e podem ser ainda piores, já que as estimativas serão atualizadas daqui a 15 dias. A economia americana teve o maior tombo desde a Grande Depressão, de 1929. O PIB dos Estados Unidos caiu cerca de 33% no segundo trimestre. É o resultado da devastação causada pela pandemia do novo coronavírus, que atingiu fortemente os gastos das famílias, fechou empresas e causou uma onda de demissões pelo país. Os pedidos de seguro-desemprego voltaram a subir nesta semana. Cerca de um milhão e meio de pessoas deram entrada no benefício. Em Meca, na Arábia Saudita, a pandemia do novo coronavírus limitou o número de peregrinos em torno da Caaba, a estrutura mais sagrada do Islã e o ponto para onde os muçulmanos devem fazer suas orações. Hoje começou a cerimônia do apedrejamento de Satã, um dos últimos rituais da peregrinação que acontece no Vale de Mina, perto de Meca. Os peregrinos fazem gestos simbólicos de atirar sete pedras em direção a uma das colunas que representam o Satã, tudo sob distanciamento social e muito controle por causa do novo coronavírus. Esta sexta-feira também marca o início da festa do sacrifício, quando muçulmanos em todo o mundo matam um animal, segundo a tradição do profeta Abraão, depois que Deus pediu que ele matasse seu filho Ismael. Mas no último instante, o anjo Gabriel substituiu Ismael por um cordeiro. O evento deste ano foi limitado a cerca de mil peregrinos da Arábia Saudita. E pela primeira vez na Era Moderna, em meio aos esforços para conter o Covid-19, muçulmanos do exterior não puderam participar da peregrinação.